Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Hoje eu venho trazendo para vocês mais um programa sobre ervas, e hoje nós vamos tratar sobre as ervas de Oxalá. Mas antes de começarmos o programa, eu venho lembrar a todos vocês que aqui são apenas algumas ervas, e que a mesma erva pode ser utilizada para outros orixás, e podem ter variações de utilidade diferentes, dependendo da forma de culto que você tem. Aqui é só uma informação para auxiliar aquelas pessoas que não tem essa informação pré-formada de acordo com o seu culto. Meus irmãos, se vocês têm uma utilização diferente para as ervas apresentadas, ou se gostariam de deixar sugestões de ervas para o orixá Oxalá nos comentários, é sempre bem-vindo. Peço a vocês também que não esqueçam de deixar o seu like, tá ok? Ajuda muito na divulgação do trabalho que é feito aqui. E para todos aqueles que gostam desse trabalho, que gostariam de continuar vendo esse trabalho se desenvolver, eu peço a doação do valor que vocês puderem doar mensalmente. Tem o link do Apoia-se aqui, é algo que todos os canais do YouTube fazem, para ajudar com uma questão financeira digna a manter os seus trabalhos. Então está aqui, no primeiro link da descrição, é o Apoia-se da rádio. Não existe um limite para a doação, nem para baixo, nem para cima. Vocês podem escolher o quanto doar e quando vão doar, tá ok meus irmãos? Bom, dados os recados, vamos lá. Vou começar com a primeira erva, que é muito comum aqui na região do Rio de Janeiro. É o boldo, também chamado de boldo do Chile. Ele serve para tratar a má digestão, problemas no fígado e na questão da gota também. O boldo também é um bom remédio caseiro, para o chá de boldo, no caso, é um bom remédio caseiro, para você estar limpando o sangue. Existe um mito que diz que o chá de boldo emagrece, ele não emagrece, ele ajuda a pessoa a desinchar, porque ele combate os gases intestinais, deixando a barriga um pouco mais lisa. Ele não deve ser utilizado em excesso, principalmente se você está grávida, pois ele pode favorecer o aborto. Então, esse chá, no caso de gravidez, ele deve ser evitado, tá ok? O banho de Oxalá, o banho do tapete de Oxalá, ele serve para purificação e energização. Ou seja, ele vai purificar você, trazendo uma paz, um equilíbrio interior emocional, consequentemente, vai ajudar no equilíbrio dos seus chakras. E essa energização de paz, que é uma erva de Oxalá, vai trazer, digamos assim, não um descarrego, mas que você esteja se sentindo melhor emocionalmente, para não atrair tantas energias negativas. Algumas pessoas tratam o banho de boldo como um descarrego. Não acredito que é a palavra correta, mas pode ser tratado assim também, porque ele não vai ajudar a descarregar a energia negativa de você. Ele vai ajudar você a se equilibrar e ficar em paz, para que assim você possa estar vindo a dissipar toda e qualquer energia que esteja em você ou à sua volta. Arnica Arnica é uma planta muito, muito conhecida, e é usada desde tempos muito antigos. Ela auxilia no combate a contusões, dores de cabeça, machucados, pois ela tem um potencial anti-inflamatório e cicatricante muito grande. Atua na questão da espiritualidade, numa forma de auxiliar e desenvolver a intuição. E também serve como, principalmente trabalhando-se como um patuá, ou seja, deixando ela num saquinho e deixando próxima a você num saquinho de pano, ela ajuda a afastar a negatividade emocional. A Arnica auxilia também nos tratamentos de dores reumáticas, contusões, simplesmente fazendo uma compressa, ou até mesmo um chá. Auxilia na digestão, na limpeza do fígado, é rico em minerais, como cálcio, potássio, sódio e magnésio. E essas substâncias, além de ajudar na perda de peso, é um diurético natural. É muito bom fazer o chá dela, principalmente no período menstrual, pois pode aliviar um pouco essas cólicas desagradáveis que a maioria das irmãs tem. Lembrando, a Arnica, tanto o banho quanto o chá, ela vai ser, digamos assim, de uma forma bem, bem direcionada, é um preventivo. Ela vai ajudar a afastar essa negatividade que está à sua volta e trabalhar a sua negatividade emocional. A partir do momento que sua negatividade emocional é trabalhada e melhorada, consequentemente você não atrai negatividade externa. Questão de auto-observação com o auxílio de uma erva. A erva doce Essa erva estimula um bom relacionamento, traz alegria, coragem e força pessoal. Essa erva não é apenas uma semente, mas também as suas folhas e o bulbo dela, se são consumidos, trazem excelentes benefícios e também quando são utilizados como banhos energéticos. O seu padrão vibratório é capaz de nos ajudar de diversas maneiras, desde limpar energias negativas, como também reequilibrar os chakras. A erva doce, meus irmãos, ela contém muito potássio, que se concentra para auxiliar um eletrólito importante no interior das nossas células. O potássio conta com propriedades vasoprotetoras, que nos ajudam a controlar a pressão arterial e equilibrar o ritmo dos batimentos cardíacos. Muitas das vezes nós não damos valor, por falta de conhecimento, um chá de erva doce, algo tão simples para acalmar e que causa tantos outros benefícios. E além disso, ela contém vitamina C, que ajuda o organismo a desenvolver resistência contra agentes infecciosos prejudiciais. Ela tem a capacidade de, através do seu banho e também do seu chá, auxiliar no equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional. E uma dica, meus irmãos, o uso magístico da erva doce, seja para a sua vida ou para a vida de alguém que você ama ou que você quer bem, ela vai estimular um bom relacionamento, até a energia da alegria, da força pessoal, ameniza conflitos, principalmente conflitos domésticos, promove uma sensação de harmonia e paz interior. pode ser feito através de chás, banhos, ou de repente, se você acender uma vela para Oxalá, rodeando essa vela com erva doce, pedindo a paz, a tranquilidade, a calma, a estabilidade do seu lar, do seu relacionamento, isso pode ajudar bastante. Rama de leite ou Ogbo. Não sei se eu pronunciei corretamente, Ogbo. A sua utilização medicinal é tratar principalmente a epilepsia, além do seu trato aquoso, ou seja, quando você vai trabalhar ele para retirar o sumo, ele auxilia muito na questão da anemia também. Alguns estudos já foram realizados, principalmente na África Ocidental, e ele é um grande potencializador na fabricação da borracha. é uma das mais importantes ervas dentro de uma casa de candomblé, sendo considerada a folha de oró, ou seja, que é utilizada para todos os trabalhos, principalmente para o orixá Oxalá. Então, eu repito, se você tem o conhecimento dessa folha na utilização junto a um outro orixá, não tem o menor problema. Coloca aqui nos comentários que vai ajudar. Essa folha, tirando os trabalhos, que eu não posso revelar aqui, os trabalhos, que não seria responsável da minha parte, posso dizer que ela é muito utilizada também para facilitar o transe, principalmente, o transe não é uma palavra boa, mas para facilitar o contrato entre um filho e o seu orixá, principalmente quando esse filho está com a dificuldade de concentração para permitir o acoplamento dos chakras. algodão. O algodão, ele além de ser muito conhecido por nós, por nos ajudar muito no nosso dia a dia, qualquer machucado que nós temos, nós pensamos logo num curativo que leva algodão, gases, esse tipo de coisa. Mas o algodão, em sua essência, é interessante, porque o óleo e a semente deles podem ser utilizados em alimentos, e a raiz dele, e as folhas também. podem ser feitos chás com efeito diurético, antiasmático, antianêmico, e também o chá da casca e da raiz do algodão, ele auxilia na questão do aumento do leite materno. A folha do algodão, ela é muito utilizada no culto ao orixá ou xalá. Ela entra em amaciz, obós, boris, feituras, obrigações e vários outros rituais com elementos direcionados a pai e o xalá. É um dos elementos primordiais que deram condição ao ser humano de produzir as suas roupas e se proteger da natureza. Ou seja, é um dos elementos que, com a graça de pai e o xalá, ele estando na terra, permitiu a facilidade e a condição humana de progredir. É por isso que o algodão é algo tão sagrado elevado na cultura sem falar das próprias propriedades dele junto a trabalhos biológicos e a trabalhos energéticos. Ele é um grande auxiliador na condição e no desenvolvimento da vida humana. Energeticamente falando, o algodão é um pacificador, ele traz clareza, pureza, do branco, no candomblé dos orixás, funfum, e aqui no caso, diretamente, como nós estamos nos referindo, diretamente provindo de pai e o xalá. Num trabalho simples, num pedido simples com a utilização do algodão, nós pedimos paz, saúde, proteção para o nosso ori, nossa cabeça. Para que o nosso ori, nossa cabeça, nunca fique descoberto e exposto aos olhos dos carnados ou desencarnados que não nos desejam bem. Malva branca. A malva branca, ela é excelente para questões de infecção urinária, dor de garganta, febre, reumatismo, cólicas, ansiedade. E também ajuda na questão da potência sexual. Além disso, é uma planta que tem um efeito auxiliador no sistema nervoso central, sendo uma boa opção para tomar como calmante, sem contraindicações. Mas lembrando, mesmo que não tenha uma contraindicação específica, nada muito faz bem, sempre com equilíbrio. Também pode ser utilizada para diminuir tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. e também auxilia na redução de açúcar no sangue. Tem efeito analgésico, anti-inflamatório e antioxidante. Para preparar o chá, uma colher de chá numa xícara e cobrir com 180 ml de água fervente. Tampar com um pílido e esperar por 3 minutos até ficar morno para que não queime a sua língua. E tomar devidamente coado e até duas vezes ao dia. Nunca deve ser usado ao mesmo tempo com remédios e com café. Remédios com cafeína e com café. Isso pode causar um equilíbrio no seu, principalmente na questão rítmica do coração. Ou seja, se você for tomar chá de malva branca, não tome café ou remédios que contenham cafeína e também, no caso, refrigerantes que contenham a cafeína. A malva branca ela é utilizada como um banho como também em trabalhos muitas das vezes em alguns casos em Boris dependendo da nação que se cultue. Mas a função principal dela que nós vamos abordar aqui ela é ótima para afastar obsessores e limpeza de miasmas. Pode ser utilizado tanto para banho quanto para lavagem do seu ambiente. Se você for fazer, por exemplo, a limpeza da sua casa e colocar esse banho dentro de um balde de usar um pano e passar pela casa vai auxiliar muito na limpeza de toda e qualquer energia negativa que esteja ali. Auxilia bastante quanto a essa questão. Folhas de laranjeira O uso e o preparo não se limitam ao contexto ritualístico em que um banho é apenas um indicado para você estar fazendo para estar utilizando a folha da laranjeira. A casca e o fruto depois de seca pode ser utilizada também em defumação com a intenção de purificar e energizar ambientes. É bastante indicado para pessoas que têm locais comerciais. Ou seja, se você tem um comércio e gostaria de estar tendo uma limpeza com atração, você pode utilizar isso. E eu ainda indico deixar a canela também. Energização, purificação também melhora a energia e do ambiente e também traz a vitalidade ao ambiente. por isso é muito bom utilizar em comércios. Devido ao perfume, elas são muito utilizadas em alguns elestires e eu vou passar um para você aqui que é também chamado de água de flor de laranjeiras. Tanto o banho quanto a água de flor de laranjeiras serve para repor a energia vital. Reposição, principalmente naqueles momentos que você está muito cansado e sendo ainda mais específico, no caso, a água da flor de laranjeira se ingerida ela pode ajudar em questões de problemas estomacais e digestivos, auxilia na questão do crescimento de cabelos e também ajuda a dormir. E também pode ser utilizada externamente no tratamento de queimaduras solares. Uma dica interessante também, meus irmãos, é que ela colabora na questão de como é que eu vou dizer? no seu bichinho de estimação ele está com machucado você coloca a água de flor de laranjeira ele pode auxiliar na cicatrização do machucado do seu bichinho. É muito interessante mas vale lembrar que muitas das vezes dependendo do que o seu bichinho tenha é preciso levar ele ao veterinário. Tá ok? Como fazer a água de laranjeira? Vamos lá, meus irmãos, papel e caneta na mão. 50 gramas de flores de laranjeira seca. Meio litro de água. O modo de preparo Você vai colocar as flores de laranjeira seca dentro de um recipiente fundo vai cumprir com água e misturar mas misture bastante fique um tempo misturando melhor ainda se for com uma colher de pau. Coloca esse recipiente dentro com coloca uma tampa ou um papel em cima dele e deixa descansar por mais ou menos umas 24 horas. passando esse tempo você vai coar essa água e colocar num pano você pode coar com pano perdão você pode coar com pano particularmente quando eu vou coar alguma coisa eu utilizo um murinho mas você pode coar essa água para que não venha as folhas com um murinho ou com um pano depois de coado deixa descansar por 30 minutos para você poder passar a utilizar a água de laranjeira normalmente o que vai ajudar a conservar ela seria se você guardasse num vidro escuro e deixasse dentro da geladeira num vidro escuro fechado dentro da geladeira essa é a forma de você estar criando a água de flor de laranjeira um excelente calmante um excelente cicatrizador pode estar ajudando muito vocês e posso dizer para vocês que se vocês não quiserem ter esse trabalho todo muitas das vezes elas são vendidas diretamente nas casas de umbanda rosas brancas as rosas meus irmãos elas nos ajudam muito no trabalho espiritual de várias formas elas não são apenas um enfeite não só a rosa branca como outras mas em toda oferenda elas tem um papel importante no caso aqui as rosas brancas elas estão relacionadas energeticamente a pureza e a paz ou seja auxiliam na harmonização do ambiente facilitam na busca da paz interior e a entrar em contemplação com o seu eu superior e com a realidade a sua volta ou seja um lugar aberto ou um templo fechado que tem algumas rosas brancas vai auxiliar na sua conexão com seu eu superior e com sua família espiritual elas auxiliam na proteção de energias contra energias negativas purificam os sentimentos acalmam trazem o sentimento e o sentido da compaixão e da paz consequentemente estimulando o perdão são extremamente ligadas a harmonia e a espiritualidade superior muitos podem fazer a conexão diretamente com o pai oxalá e iemanjá como eu falei pode ser uma mesma erva pode ser utilizada para mais de um orixá podem ser utilizados o banho de rosas até mesmo em crianças e bebês para auxiliar no questão da necessidade de acalmar a criança e falando um pouco mais sobre o banho de rosas brancas ele traz o sentido de pureza e facilita na busca da paz interior ajuda a entrar em conexão eu repito protegendo contra energias negativas não somente energias negativas externas mas também auxilia na purificação dos sentimentos consequentemente combatendo as energias negativas internas as frustrações diárias do nosso dia a dia estimulam o perdão como eu já disse e principalmente e o mais importante auxiliam estimulam o auto perdão o chá de rosa branca ele tem um sabor e um aroma muito suave e agradável podendo ser tomado sem o risco de sobredosagem mas repito nada que é muito faz bem sempre o equilíbrio deve-se ter atenção ao alto poder calmante que ele tem ou seja pessoas estressadas pessoas nervosas pode ser utilizada uma dosagem de chá de rosas brancas para trazê-las ao equilíbrio auxiliá-las num processo de cura principalmente numa questão ou num momento onde se fazem muito nervosas e quando você toma ele numa quantidade um pouco mais exacerbada tomar cuidado pois ele pode causar um sono prolongado dependendo de quem está ouvindo isso muitas das vezes tem a necessidade de sono que não está conseguindo dormir direito pode fazer o teste de experimentar o chá de rosas brancas para ver se auxilia no seu sono erva cidreira a erva cidreira possui uma ação muito benéfica na questão dos gases e problemas estomacais tem um efeito calmante melhora e auxilia também nos casos de insônia ansiedade e depressão ajuda na redução do estresse também ela melhora também principalmente as nossas irmãs que estão sofrendo de cólicas ou seja o chá de erva cidreira para você que está sofrendo de cólica pode ser muito auxiliador diminui a pressão arterial estudos indicam que a erva cidreira ajuda a reduzir a pressão arterial ou seja pessoas que já tomam um remédio e querem ter um auxílio ao seu tratamento pode utilizar o chá de erva cidreira para diminuir um pouco a pressão possui ação antioxidante e ajuda a diminuir os níveis de colesterol também esta erva ajuda a preservar de várias formas doenças cardiovasculares a erva cidreira não é indicada para pessoas gestantes crianças com menos de 12 anos e a pessoas com hipotensão também devem evitar o consumo deste chá o banho de erva cidreira ele serve essencialmente para acalmar momentos de nervosismo momentos em que as pessoas estão nervosas momentos que teve uma frustração momentos que não teve um desejo atendido antes de dormir a pressão do dia a dia muitas das vezes nós trazemos do trabalho para casa aquela agitação da nossa rotina de trabalho então esse banho vai ser um banho ideal para ajudar a relaxar antes de dormir e ele ajuda também a limpar os nossos maus pensamentos levar eles para longe para que nós possamos descansar a cabeça para começar a enfrentar um novo dia sem falar que isso é um tratamento que pode estar ajudando você no seu dia a dia a combater o seu estresse de forma imediata meus irmãos espero que vocês tenham gostado foram apenas algumas ervas para Oxalá que eu deixei aqui para vocês se vocês conhecem mais ervas de Oxalá e acham que seria bom compartilhar com todos os irmãos que estão vendo esse vídeo deixem aqui nos comentários tá ok não esqueçam de deixar o seu like e até o nosso próximo programa fiquem na paz tchau 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 Legenda Adriana Zanotto